Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil o canal que traz vídeos sobre transporte, sobre logística, todo dia útil e você que transporta o Brasil de verdade, você que é fã de transporte, você que trabalha de alguma forma em alguma empresa de transporte deixa aquele joinha que já começa aqui dando aquela força para o nosso trabalho e se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber todas as notificações como eu disse, a gente tem vídeos sobre transporte todo dia útil hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante para a vida de muita gente no mundo inteiro e que move a vida das pessoas, que é o transporte coletivo os ônibus coletivos, eles são muito importantes nas áreas urbanas e aqui no Brasil tem um papel primordial para a mobilidade das pessoas e nós vamos aliar esse assunto à eletromobilidade que é o uso de veículos movidos à eletricidade, movidos à bateria nesse segmento a gente sabe que nesse tipo de aplicação os ônibus elétricos fazem muito sentido porque eles podem fazer o seu trabalho durante o dia e à noite eles vão para a garagem para serem recarregados, reabastecidos de eletricidade para voltar a trabalhar no dia seguinte e por ser um veículo com preço de entrada mais elevado do que o veículo diesel ele depende de algumas subvenções e de investimentos da esfera pública e foi isso que a prefeitura de Cascavel fez ela está sendo uma das primeiras no Brasil a fechar uma licitação para a compra de ônibus elétricos eles fecharam aí um acordo com a TEVX Higer do Brasil para a compra de 15 unidades de ônibus urbanos movidos a bateria 100% elétricos que vão começar a operar ainda esse ano a cidade do oeste paranaense tem 333 mil habitantes e fica distante da capital Curitiba, 490 quilômetros Nessa semana, a prefeitura de Cascavel firmou a compra de 15 unidades dos ônibus chineses da Higer distribuídos no Brasil pela TEVX São 13 unidades do modelo padrão Azuri A12BR com 12,8 metros de comprimento e capacidade para até 85 passageiros e duas unidades desse aí, que é o Azuri 18BR articulado com capacidade para transportar 154 passageiros Todos os modelos são 100% elétricos movidos a bateria e tem 270 quilômetros de autonomia podendo ser carregados em até 4 horas, segundo a fabricante De acordo com a TEVX Higer o negócio em Cascavel é a primeira licitação consolidada nesse segmento de ônibus urbanos elétricos no Brasil Os ônibus Higer da linha Azuri tem piso total baixo para facilitar o acesso aos passageiros e conjuntos de suspensão para ajoelhamento do veículo dando mais acessibilidade para embarques e desembarques Todos os modelos vão chegar ao Brasil como ônibus integrais completos e equipados com assentos confortáveis, ar-condicionado, conexão de Wi-Fi, tomadas USB para celulares e vidros com tratamento ultravioleta Num futuro próximo, a partir de 2024 Os ônibus da Higer serão fabricados no Brasil já que a marca firmou um protocolo de intenções para a construção de uma linha de produção lá em P100 no Ceará por meio da parceria TEVX Higer Interessante notícia para a mobilidade brasileira Espero que você tenha gostado Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui E se gostou, deixa aquele joinha que ajuda demais o nosso trabalho Se inscreve no canal E olha, não se esquece de seguir a gente aqui nas redes sociais do Transporta Brasil no arroba Transporta Brasil e de ler o nosso noticiário todo dia aqui no transportabrasil.com.br Eu sou o Léo Doca e vejo você no próximo vídeo Até lá!